Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Nessa aula daremos sequência aos exercícios de equação esperencial. E temos aqui mais um exercício que é o seguinte, é 3 multiplicado por 2 elevado a x mais 3 igual a 192. Bom galera, esse 3 aqui que está multiplicando, nós podemos mandar ele para o segundo membro fazendo a operação oposta. Então eu vou ficar com 2 elevado a x mais 3 igual a 192 dividido por 3. Então eu vou ficar com 2 elevado a x mais 3, 192 dividido por 3 é igual a 64. O 64 dá para fatorar, então ele vai ficar 64 por 2, 32, dá mais uma vez por 2, dá 16, mais uma vez dá 8, mais uma vez dá 4, mais uma vez dá 2, mais uma vez dá 2, mais uma vez e encerrou. Então o 2, repetiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Eu posso trocar agora o 2 elevado a sexta pelo 64. Então eu vou ficar com 2 elevado a x mais 3 igual a 2 elevado a sexta potência. Pronto, igualei as bases, posso dispensá-las e igualar os expoentes. Então eu vou ficar com x mais 3 igual a 6. Uma equação no primeiro grau, só eu isolar o x. Então eu vou ficar com x igual a 6 menos 3 e isso é igual a 3. E o meu conjunto de solução para essa equação vai ficar então igual a 3. Simples assim. É isso aí galera, encerramos por aqui mais uma aula no canal SPM Calculando com Você. Espero que tenham gostado e se gostaram deixem o seu like e inscrevam-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. Muito obrigado! Obrigado!